Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um vídeo. Outra comparação, dessa vez El Maledetto, sim, El Maledetto DS1 da Boss, ó, purinho, purinho, sem mod nenhuma, junto com MXR Plus, Distortion Plus, aquele amarelinho. São dois pedais que são meio assim que clássicos, ao mesmo tempo que odiados por uma galera. Geralmente quando a gente vê vídeos na internet, vê review deles, são esses pedais sendo utilizados sozinhos. Como eu já fiz aqui no canal, eu tenho um review tanto do DS1 quanto do MXR Distortion Plus, todos eles só o som do pedal. Porém, entretanto, todavia, contudo, esses pedais, quando inseridos num contexto de banda, rapaz, o resultado é meio cabuloso, até espanta. Então, o meu amigo André Amato, esse cara aqui, ó, esse aí que toca pra caramba, já falei dele no outro vídeo, ele fez essa comparação do DS1 purinho, sem mod, com o Distortion Plus da MXR. E aí ele testou alguns contextos. Primeira coisa, eu não sei qual a sequência que tá, mas vai ter o contexto de... do pedal sendo utilizado em contexto de solo com a banda, em contexto de base com a banda, e sem a banda, só o pedal puro. Aí você vai perceber que você, ouvindo o pedal puro, não sonha nem... Mas quando esse som é acrescentado a uma banda, a coisa muda completamente de figura. E aí vai vir uma outra parte, dentro desse mesmo vídeo aqui, em que sai o som com a banda, some a banda e volta a banda. E você vai ver como o pedal, como que é o som do pedal, pra você ter uma ideia aí da importância de se analisar o som de um pedal em contextos diferentes. Algumas considerações. Primeiro, MXR Distortion Plus, tudo no máximo, volume no máximo e ganho no máximo. Até porque, tanto o DS1 quanto o Distortion Plus são péssimos de volume. Não sei se é uma característica da época lá. Então, o volume muito baixo, tem que botar tudo no máximo pra soar bacana. Já o DS1, volume no máximo em duas horas, porque senão embola demais. O Plus tem que ser no máximo, só que o DS1, o volume no máximo em duas horas. E aí a gente vai ver como que esses pedais soam, vai aparecer aí. Você me diz nos comentários o que é que você achou. Não introdução longa, mas era interessante. Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Música 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 Música